Uma Bankai não pode ser nunca mais restaurada. Mayuri deixou bem claro ali na Guerra Sagrada dos Mil Anos que, depois que quebrou, já era. Porém, elas podem ser o quê? Modificadas. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês Bankais que foram modificadas daquela original que a gente conheceu. É só isso, aquelas que ganharam um up. Quem ganhou um up a mais? Quem não sabia o verdadeiro nome e muitas outras coisas que veio uma Bankai incompleta ou talvez uma Bankai falsa? Quem recebeu esse tipo de habilidades e agora na Guerra Sagrada dos Mil Anos vai ser totalmente novo. Bem, pra saber isso e muito mais, não deixa de conferir o vídeo de hoje aí. Fala, nação Blitz! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Blitz Brasil. Pra quem tá chegando agora, é novo no canal, não deixa de se inscrever e dar aquele Ketsuga Tenshou aqui no like. Se inscreva e ver um Shinigami, um Quincy com a galera aqui, ou um arranca, quem sabe? Ou não, apenas curta os vídeos com o DC. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, vou apresentar pra vocês as Bankais que foram modificadas, tiveram um up ou quebrada e depois restaurada, como o Mayuri nos explica ali. Bem, são Bankais que a gente vai ver somente agora na Guerra Sagrada dos Mil Anos. Então, esse vídeo, pessoal, infelizmente, vai conter um pouquinho dos spoilers do mangá do Blitz. A primeira Bankai que eu vou citar aqui pra vocês é a Bankai do Mayuri. Ela, toda vez, é modificada com o Mayuri. O Mayuri deixou claro ali pro Itico que a Bankai dele quebrou, sim, várias vezes, mas ele fez várias modificações. Por isso, teve uma nova Bankai. Com a modificação da nova Bankai de Mayuri, um bebê gigante que está grávido, isso mesmo. Você vai ver que ele tem uma cicatriz na barriga ali e durante o combate, Mayuri vai coletando as informações do inimigo e sua Zanpactu consegue criar ataques imunes ao seu inimigo. Por exemplo, Pernida atacava o sistema nervoso dos seus inimigos. Mayuri consegue criar uma barreira contra esse ataque de Pernida, ou seja, uma Bankai que se adapta ao inimigo. Muito interessante a Bankai de Mayuri. A segunda Bankai modificada que foi totalmente restaurada é de Byakuya. Byakuya perdeu a sua Bankai dentro da Guerra dos Santos Mianos, sua Zanpactu foi quebrada, sua Bankai foi despedaçada e quando ele foi restaurado pela Divisão Zero, ele ganhou não só uma nova Saushin, um Up com a sua Bankai, mas também habilidade fantástica. Diferente da habilidade Senkei, onde Byakuya consegue usar as suas pétalas como Zanpactu e atirar uma de cada vez ou até várias, nessa técnica ele consegue usar todas ao mesmo tempo, com a técnica Ika, atacando um único alvo com todas as Zanpactu, com todas as pétalas da sua Zanpactu num ataque final, como ele usou na Guerra Sangrenta. A Barairendi teve sua Zanpactu quebrada pelo Neymaya e depois restaurada totalmente, tanto que após ele restaurar sua Saushin, mesmo assim ele não sabia o verdadeiro nome completo da sua Bankai. Daí o grande monge chamou ele lá e falou, ó, sua Bankai nunca confiou em você. Ou seja, quando uma Bankai não confia num Shinigami, ele não conta seu verdadeiro poder. E a Bankai do Abarai sempre o trolou, por isso que ele sempre apanhava com a sua Bankai, coitado do Abarai. TROLEI! Mas definitivamente no final ele descobriu sua Bankai, o nome completo de sua Bankai. Souza Bibaru tem uma forma totalmente diferente da antiga. Você vai ver que tem o braço esquerdo ali de um gorila, e no braço direito é acoplado como se fosse uma luva a Zanpactu do Abarai. Ele pode usar tanto pra ataque como defesa com aquele braço. E não é só isso. Os poderes, as habilidades potencializadas na ponta agora da Zanpactu estão bem mais poderosas do que a antiga Bankai. Outro que teve uma WUP na Bankai e tá totalmente nova, modificada, é após como a Mura se tornar um humano. Uma mistura de lobo com humano. Ele definitivamente entregou o seu coração para o grande ancião do seu clã. Em troca disso ganhou força total, max power pra sua Bankai. Só que era uma Bankai definitivamente após ser usada uma única vez, nunca mais seria aquela mesma Bankai. Porém é uma Bankai modificada que ele estava esperando sim usar contra o Rei Quincy, mas os poderosos Quincy acabou freando a missão de Komamura, de se vingar da morte do Comandante das Três Divisões. E Komamura usa contra a Bambieta essa Bankai modificada e maravilhosa. Outro que teve sua Bankai modificada, não digo nem modificada, mas finalmente floresceu, é a Bankai de Hitsugaya. Hitsugaya nunca tinha usado completamente sua Bankai. E se você prestar atenção no anime, Hitsugaya nunca cresceu, sempre manteve pequenininho, como se fosse uma maldição. E essa maldição vem da sua Bankai. Após Hitsugaya liberar o seu poder, a sua forma adulta, a sua Bankai amadurece e temos ali uma belíssima Bankai, com a belíssima transformação que a gente vai ver em Bleach Blood Water. Após cair a última pétala de flor congelante de Hitsugaya, a sua Bankai amadurece. E para usar esse poder, ele precisou ficar mais velho, pois era uma habilidade que ele não conseguia usar. E nessa forma, Hitsugaya, além de adquirir um novo poder e força, ele não pode ser tocado de jeito maneira. E além disso, ele pode congelar todos os elementos, energia e anular qualquer efeito de habilidade. Cara, que Bankai é essa, hein? Seria incrível vê-la em batalha novamente. E por fim, o garoto prodígio Ichigo nunca lutou com uma verdadeira Zanpactu, uma Zanpactu falsa. Tanto que depois de sua Bankai ter sido quebrada pelo Jugran, chegou lá na Divisão Zero e Maia falou que aquilo ali nunca foi uma Saoxi, apenas uma Saoxi fake, digamos assim, criada por um Quincy. Ichigo descobre sua Zanpactu, que na verdade são duas Zanpactu, e no final ele une os seus dois poderes na sua única Bankai. Uma Bankai poderosíssima que fez o Rei Quincy tremer na base. Rei Quincy teve que usar o poder do All Might pra quebrar a Bankai, pois ele não queria ser golpeado por tamanho poder. Com suas duas novas Zanpactu, Ichigo tem a sua Shikai, que é uma Shikai de transformação, que lembra muito quem? Ginjo Kugo também se transformava na sua Shikai. Após isso, Ichigo libera a sua Bankai. Na Bankai temos a fusão de duas Zanpactu numa só. Tanto que Chitikubo já explicou que aquela parte branca da Zanpactu que quebra durante a luta do Rei Quincy é apenas a bainha, que é o poder Quincy do Ichigo. Esse poder ainda está incompleto. E o mais legal de tudo isso, pessoal, é que essa Zanpactu, essa nova Bankai do Ichigo, consegue disparar até mesmo poderes Rollons, como um Grand Grey Zero. Imagine só o que essa Zanpactu não pode chegar se for usado seriamente pelo Ichigo. Bem, esperamos um dia ver ela completinha. É, imagine só o tamanho de poder que tem essa Bankai e um dia eu gostaria que isso fosse explorado em Bleach. Não que fosse no anime com o retorno do anime. Mas é isso aí. Essas foram as Bankai modificadas que vocês vão presenciar no retorno do anime Bleach na segunda, terça e quarta parte do último arco do Bleach. Para saber isso e muito mais, pessoal, não deixe de acompanhar os vídeos com o DC. Quais dessas Bankai você está mais querendo ver? Não deixe aqui de comentar aqui no canal da Bleach Brasil. Ah, Getsuga tem show no like e se compartilhou. Se inscreva no canal e compartilhe o canal aí. Muito obrigado e Bankai. Até o próximo vídeo aí. Tchau.